Música Água ali pelo gramado a fora E vem cobrança, bola na área Tá na mão do goleiro, somou, soltou no segundo lance Gol do Corinthians João Carlos acaba marcando O árbitro apitou, mas o gol tá marcado João Carlos empata no finalzinho Aos 45 minutos de partida João Carlos, tudo igual, um para o Corinthians Um para o time do La Coruña E lá vem ela, segundo pau, olho no lance É do Corinthians Gol, tira comigo no replay Foi, 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 foi ele Olha ele aí João Carlos A defesa aqui no jogo aéreo do time corintiano Vai partir a cobrança lá pela direita Um a um no Morubi Partiu levantamento, é bom, olha o desvio Gol João Carlos João Carlos de Cabeça E aí E aí E aí Corte do Emerson Aí o André levou pra esquerda Arrumou Arrumou, vem cruzamento Dominou o João Carlos Girou de esquerda Bateu Gol Do Corinthians João Carlos João Carlos João Carlos O zagueiro corintiano 30 do segundo tempo O Ricardinho bateu o escanteio Ele subiu à vontade Cabeceou pro chão Nem uma chance pro Doni O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.